Eu devo manter uma cópia dos Pops comigo, eu sendo consultor de alimentos? Essa é uma dúvida que eu recebi nos últimos dias, achei muito interessante, nunca tinha recebido essa dúvida, mas vale a pena responder ela aqui também pra você. Essa é a nossa série de Pops, procedimentos operacionais padronizados, já temos vários vídeos aqui na nossa playlist, então aproveite também pra conferir os vídeos anteriores. Tem alguma dúvida, quer dar uma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários e fica comigo nesse vídeo pra saber mais sobre esse assunto. Não necessariamente, o Pops é um documento elaborado pra descrever uma operação daquele estabelecimento que você tá atendendo. Não necessariamente você tem que manter uma cópia com você. A não ser que você ache importante, ache interessante, uma maneira de se proteger, de ter alguma segurança. Mas na verdade, o Pops é a descrição de uma operação pra padronização dela, ou seja, pra que ela seja sempre realizada da mesma maneira, a gente reduz falhas, reduz problemas aí nessa execução. Certo? Se você achar importante, de repente, ter uma cópia digital, tudo bem, mas não tem necessidade de você ficar imprimindo os Pops e ter uma pasta, porque senão daqui a pouco não vai caber Pops dentro da sua casa, porque com certeza você vai ter vários clientes, você vai ter que elaborar muitos Pops pros seus clientes. Então, ter uma cópia com você seria inviável. A não ser que seja uma cópia digital pra você consultar, pra saber quais foram os Pops que você elaborou pra um determinado cliente, aí sim é interessante, certo? Mas uma cópia impressa não tem necessidade. Quem tem que ter as cópias impressas desse documento é o seu cliente, tá? Pra que possa, né, ser utilizada ali na rotina da cozinha. Certo? Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você, feito com muito carinho, de maneira que seja útil pras suas consultorias, e que essas dúvidas que muitas pessoas têm, e que já me mandaram, que já virou vídeo, possa te ajudar a melhorar seus processos, responder também as suas dúvidas e facilitar aí o seu trabalho. Te espero no próximo vídeo. Até lá!